Consequências, claro, desse destrambelhamento da nossa economia causada pelo governo de plantão. A gente está lembrando, no nosso editorial, Karina, que chama-se Cúmplices da Ditadura, que durante a campanha a gente não podia e não se podia ver a união das imagens do Lula com o ditador da Venezuela, o Maduro. Era proibido dizer isso, mas hoje a gente está aí, está escancarado os resultados disso. Nós estamos dizendo que, como era sabido, o governo eleito demonstra todo o seu apreço, não só em dialogar e flertar, mas em apoiar diretamente as ditaduras da Nicarágua, da Venezuela. E a imprensa, caladinha nesse instante, alguns jornalistas querendo fazer uma mea culpa, assustados com esse flerte da ditadura. Mas nós estamos lembrando a todos que a imprensa, a grande imprensa dominada pela esquerda, essa sim também é cúmplice da ditadura e não adianta tentar passar pano. São cúmplices, sim, do que está acontecendo lá na Venezuela, na Nicarágua, cúmplices de uma ditadura sanguinária. A nossa imprensa, mais uma vez repito, é cúmplice dessas ditaduras. Karina Bochão.